Onde você está indo? Para a Joppa! Sua espada! Oh, impetuoso. Tolo. Esses jovens. Por que nunca nos ouvem? Quando vão aprender? Onde você está indo? Onde você está indo? Onde você está indo? O que é isso? Você é estranho aqui. Sou estranho a esse tipo de coisa. Ele é um criminoso? Não. Era um pretendente à mão da princesa Andrômeda. Aquela mulher que está lá é a mãe dela. A rainha Cassiopeia. Um pretendente real? Queimado? Um pretendente sim, mas não real. Não compreendo. Estamos em tempos estranhos, meu amigo. Andrômeda estava destinada a se casar com o príncipe Cálibus. Ele foi vencido, deformado, punido pelos deuses. E Andrômeda recusou-se a casar com ele. Os sacerdotes joraram, leram os sinais e augúrios. E declararam que Tétis, nossa deusa titular, estava furiosa. Desde então, qualquer homem pode apresentar-se como pretendente. Imagino quem teria coragem de se apresentar. Andrômeda é muito bonita. E, além disso, quem se casar com ela, governará a cidade e o reino. Com esse prêmio, os homens decidiram arriscar suas vidas. Só que tem que decifrar um enigma. Um enigma? É só isso? É. Mas o enigma muda para cada pretendente. E os que falham, não dizem o que lhes foi perguntado. E esse, esse Cálibus, como ele é? Vivemos com medo dele. Medo do que ele possa fazer como vingança contra Andrômeda. Onde ela está? Na torre mais alta do palácio. Acima da fumaça e da neblina. Dizem que ela não falará nem comerá em protesto contra esse ritual. E que permanece só, afastada de todos esses vermes sedentos de sangue que foram enviados pelos infernos. Obrigado, amigo.